A música iludita sempre fez parte do meu mundo musical. Eu fiz algum trabalho que eu achei que foi importante. Um deles foi chamado Opus Pop, onde eu toquei compositores iluditos com ritmos brasileiros. Esse disco era para ser um, acabou sendo dois, por solicitação, principalmente para fora do Brasil, que os discos nossos saíam em 22 países do mundo, com um comitante, saiam no Brasil, saiam nesses outros países. E um dos compositores que contribuiu muito para a modernização, da harmonização, mas fazia coisa linda, foi Maurício Ravel, compositor francês. E das obras-primas que ele escreveu, e a gente vai tocar para vocês, essa aí é uma das mais bonitas, chama-se Pavane. Então, Pavane de Ravel. Vocês vão ver, parece uma bossa nova mesmo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto